No Tai Games de volta! E galera, dessa vez eu venho falar pra vocês aqui sobre o PES Tanto 2019 como o 2020 O que está por vir aí, o que a gente pode esperar Porque é o seguinte, velho Vamos pra vinheta então, antes que depois eu fale, beleza? Então galera, PES 2019 PES 2020 Cara, sinceramente, dos últimos anos Esse PES foi um dos que mais me deixou assim Que mais me tirou a vontade de jogar Digamos assim, por quê? Porque foi um PES que prometeram mil coisas E que, nossa, esse PES vai ser revolucionário Vai mudar isso, vai mudar aquilo Vai vir um jogo magnífico, perfeito, sem erros Óbvio que isso aí, ó A gente sabe que não ia acontecer Mas a gente esperava um jogo inovador Que mudasse alguma coisa, tá ligado? E mudou, claro Mudou, veio com gráficos melhores Com textura de gramado melhor A jogabilidade ficou um pouquinho mais lenta Porém, velho, foi isso Tá ligado? Foi isso A MyClub, sinceramente, eu tô achando um saco esse MyClub, velho Um saco mesmo Não tô conseguindo me divertir como eu me divertia antes Eu não sei dizer ao certo o que que tá me fazendo no MyClub Não gostar desse MyClub Porque mudou, né? O jeito de conseguir o jogador Não tem mais a roleta Agora é aquela forma de um pack, um pacote Que a gente tira aleatório Que digamos que é uma roleta escondida ali, né? Uma roleta que não se diz roleta Mas é uma coisa de sorte também Mas o que eu quero dizer, velho É que o MyClub Tinha tudo pra ser um modo muito bom, velho É um modo pra... É um modo assim, explorado, na verdade Tem muita coisa que a Konami pode fazer Com o MyClub Eu vou citar alguma delas Algumas delas Não sei se eu vou lembrar de todas Mas Os principais, assim Que não só eu, mas eu vejo muita galera aí pedindo Que é a questão de... Cara Ficar parecido aí com o Ultimate Team do FIFA Assim, cara Na cara dura, mano Na cara dura A Konami tinha que meter a cara e vazar, mano Vamos deixar bem parecido aí com o Ultimate Team A questão de contratar jogadores Não fica assim... Ter esses pacotes, não sei o que e tal Ter, pá, beleza Pode ter Mas seria legal, velho Ter a questão de a gente negociar jogadores Ter o leilão de jogadores Cara, isso aí é uma coisa que interage Tu tem uma interação Porque às vezes no MyClub Parece que a gente tá jogando offline, tá ligado? Aí tu só vê o... Aí tu só joga com... Aí tu só vê, assim, uma interação com o... Com os outros adversários, né? No próprio... No próprio jogo Ou naquele leilão de olheiro Que é uma... Uma droga Uma desgraça Aquele leilão de olheiro também Que eu acho que a coisa mais Nada a ver que fizeram Foi aquele leilão Porque o cara nunca consegue contratar ninguém Ou tem que gastar altos e altos e altos dinheiro Pra contratar alguém Não, né? Algum olheiro Então... Eu acho que eles poderiam Colocar um mercado, velho Um mercado ali De jogadores Olheiros Itens Cara, eles podiam fazer o MyClub Um modo muito melhor Ah, vai ter muito jogador Muito time aí Com os jogadores Tudo tunado Vai, cara Vai ser que nem no FIFA Mas pelo menos Tu vai contratar Os teus jogadores Da tua preferência Entendeu? Ah, o cara lá Beleza Vai ter o cara com o Neymar Cristiano Ronaldo Messi Não sei o que Vai, cara Vai ter Mas vai ter gente também Que vai querer poupar esses jogadores Porque esses jogadores vão Vão gastar mais Contratos Tu vai ter que gastar mais dinheiro Pra manter eles Então vai ter jogo Que tu não vai querer jogar com eles Tu vai jogar umas partidas ali Com algum jogador Reserva Daí tu vai colocar As tuas preferências Reserva Sei lá O Mbappé O Griezmann Algo do tipo Mas jogadores que tu contratou Que tu foi ali Ah, eu quero ele Eu quero contratar Tal Eu quero o Ronaldinho Velho, o Ronaldinho, cara Eu acho que desde quando lançou o MyClub Desde quando colocaram Que ele era uma lenda Que ele ia ter Eu nunca consegui tirar ele, velho Ah, pode ser falta De eu não ter jogado tanto Tanto Cara Beleza Mas eu considero Que eu joguei bastante Todos os MyClubs que tiveram Tanto é que eu fazia live Toda semana Jogava em offline Tudo, velho Mas nunca consegui tirar o Ronaldinho Beleza Se eu tivesse jogado mais E mais E mais De repente eu tirava De repente eu tirava ele Com certeza Mas, velho Tem gente que não tem esse tempo Não tem gente que Pô, chega do trabalho Quer jogar o jogo Se divertir E tem o Ronaldinho E não consegue Jogar com o Ronaldinho Porque tu não conseguiu Tirar ele na roleta Ou naquele pé Que eu aprendi Desgraçado, né Então Essa daí é uma dos pontos Maiores, assim Do MyClub Que eu queria que tivesse Tá ligado E outra coisa É a questão do Do modo co-op No MyClub Cara, eles podiam Abranger esse modo co-op Tipo Aprofundar um pouquinho mais Por exemplo Poderiam colocar Hit pra conversar Com os jogadores Que estão jogando Com a gente Porque é ridículo A gente tá jogando Com gente que a gente Não conhece E, cara A gente não consegue Nem se comunicar com eles Às vezes A gente precisa Falar alguma coisa Do tipo Ah, passa a bola pra mim Ou faz tal jogada Ou chuta Ou sabe, cara Qualquer coisa Se comunicar Jogo de time É assim De comunicação E não tem a opção De estar conversando Com nossos Companheiros Nossos parceiros de time Então isso daí É uma coisa que, velho Precisa Precisa Nem que eles botem Ali uma opção Pra tu deixar mudo Entendeu Mas tem que ter a opção De ficar com o microfone Ativo Pra conversar E escutar Os teus parceiros E assim, velho Poderia ser um modo Um modo co-op Muito mais divertido De se jogar E não só co-op, cara Eu acho que também Até quando a gente joga Contra o adversário Poderia ter a opção ali De deixar ativo O microfone Ou desativar o microfone Porque às vezes a gente quer conversar Com os caras Tipo, ter uma interação Jogando e conversando Entendeu Porque daí É um modo online Isso aí é um online Entendeu Não é só Tu tá conectado Jogando com alguém Com alguém De outro lado do mundo De outro lado do Brasil Sei lá De algum outro lugar Tu tá jogando ali E tu não saber quem é E só Tá jogando Sem falar nem nada Às vezes é legal Ter essa comunicação Então Isso aí seria um outro Adendo aí Pro MyClub Que ficaria top, mano E fora A Master League E o Rumo Estrelato Que já foi conversado aqui Eu já fiz vídeo sobre Que, velho Eles tem tudo Pra fazer uma Master League Top, velho Eles poderiam Fazer O estilo de Quando a gente É da Master League Aparecer mais O treinador Ter as opções De entrevista A gente conversar Com os jogadores Estimular Certos jogadores Colocar Esse aqui vai Coloca, sei lá Tu tem um tanto Assim de motivação Pra dar pra tantos jogadores Algum jogador Tá desmotivado Tu vai lá e conversa Com ele Tem tipo uma conversa Assim com o time Com a torcida Ter mais engajamento Entendeu E poderia ter Essas cutscenes Além disso Poderia ter Só as opções No menu Ali também Cara, eles poderiam Investir E ir tanto Pro Master League Como também Isso pro Rumo Estrelato E no Rumo Estrelato A gente responder Entrevistas coletivas A gente ter Também os méritos Com o treinador Com a torcida Daí a nossa estatística Vai subindo Vai descendo E tudo mais Cara, eles poderiam Deixar uma coisa Muito mais Viva, né, velho Uma coisa muito mais real Tanto no Rumo Estrelato Como também na Master League Então, cara Eu acho que é isso aí Que o PES 2019 Pecou Porque eles não mudaram Nada no jogo Em si No jogo em geral Tipo, pra te jogar O que tu joga Entendeu Mudaram mais Basicamente Foi o visual Ali Durante a partida Que foi O gramado O gráfico Deu uma melhorada O lighting Que entrou Aquela iluminação Ou a mudança de clima Porém o gramado Foi só A textura do gramado Porque Não tem diferença nenhuma De um gramado Do campo Em si Do gramado Os desenhos Do gramado Não a textura dele Mas os desenhos Do gramado De um estádio pro outro Não muda Tá ligado Não muda praticamente Nada De um estádio pro outro Isso aí No Play 2 Tinha diferença No Play 1 Tinha diferença Tá ligado Das pinturas Do gramado E tudo E eles poderiam Arrumar isso aí E na jogabilidade Eles tem que Arrumar Algumas coisas O tempo de resposta Tá absolutamente Ridículo novamente A inteligência artificial Não tá mais legal Também Tinha dado um pouco De uma arrumada No 2018 Mas nesse aí Parece que já deram Uma Sabe Uma errada novamente Porque as vezes Tu vai Dar um bote No jogador E o jogador Fica lesado Ele não vai Ou tu Recupera a bola E ele demora Um tempo Até ver Bom a bola tá comigo Eu posso fazer um lance Tu vai passar Ele demora um tempo Então E são coisas Assim que a Konami Precisava arrumar Dar esse 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 ajuste No tempo De resposta E E na lentidão Né Dos jogadores Mas manos Então basicamente Cara Eu não vou nem Aprofundar A muitos mais detalhes Do jogo Mas Esses são os pontos Que eu vejo Né Que a comunidade Já tá um pouco Cansada E a comunidade Ficou um pouco Desgostosa Com esse PES 2019 E O 2020 Cara Vai ser o último Pro Evolution Soccer Com a Fox Engine O último né Com esse motor gráfico Não poda Não vamos Ver tanta Diferença aí Acredito eu De mudança De jogabilidade E tal Acredito que nem Em questão de Cutscines E coisas Na Massa Liga Como estrelato Eu já digo pra vocês Que o 2020 Vai ser um Pro Evolution Soccer 2019 2.0 Eu tenho quase certeza Que vai ser Pouquíssimas mudanças Então não esperem Por muito Tanto é que a Konami Não lançou nada 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 Sobre o PES 2020 Até agora Tá pra sair na E3 Um trailer novo Mas Nos outros anos Tudo já era Já tinha saído Na época que a gente Tá do mês Então Não esperem Por muito Eu tô falando isso Não pra desestimular vocês Não pra Pô O cara tá acabando Com o PES Não cara Não é por isso É pra vocês Não colocarem o hype Lá em cima Deixem o hype De vocês Assim ó Tá beleza O que vier Tá bom Que é o que eu tô fazendo Então Quando vier 2020 A gente vai jogar Vamos jogar Esperamos Aí que venha um jogo Bom Mas não vamos esperar Por gigantescas mudanças Mas esperamos Por gigantescas mudanças No PES 2021 Que nesse sim Vai ter a mudança Da Fox Engine Pra Unreal Engine 4 Se eu não me engano Então Velho Na 2021 A gente pode esperar Um baita de um PES Muitas mudanças E etc A gente vai encher o saco Aqui Eu vou meter Muito vídeo Pedindo muitas coisas Então Por isso No 2020 Eu não espero Por gigantescas mudanças Mas basicamente São Essas as coisas Que me desgostam No PES E que estão me fazendo Parar de jogar Por momento Beleza Então Tô jogando bem menos Vou fazer alguns vídeos Aí ainda Até o lançamento de 2020 Mas no 2020 Eu vou estar voltando A trazer Bastante coisa De Pro Evolution Soccer E fora isso Eu também tô trazendo Bastante vídeo Aqui no canal Sobre futebol Em geral Então Se vocês gostam De conteúdo de futebol Se inscrevam aqui no canal Deixa aquele like E não se esqueça Gurizada Tá valendo o sorteio Da seleção Da camisa da seleção brasileira O link tá lá Na descrição Que é lá no meu Instagram Então Entra lá Me segue E vê a publicação Lá do sorteio Da camisa Beleza? Falou Gurizada Um forte abraço Fui! Tchau 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 Tchau